Olá, pessoal! O passo a passo de hoje é essa carteirinha aqui, que também é um porta-agenda, né? Então, ela tem esse bolsinho aqui atrás com vinil, tá? E aí, ela é toda fechada em viés, né? E tem esse zíper aqui, ó, porque ela funciona como uma carteira. Pode ser um porta-bíblia também de mão, né? Eu coloquei aqui uma agendinha 2020, porque eu acho bacana que é uma ideia pra gente presentear. Então, aqui dentro ela também tem esses bolsinhos, né? Coloquei a agendinha e se a pessoa não quiser usar como porta-agenda, ela pode tirar a agenda, né? E usar aqui como um porta-livro desses pequenininhos. Você pode fazer de vários tamanhos adaptados, tá bom? Então, essa peça aqui, eu não coloquei a fitinha porque a agenda tem a fitinha. E ela tem esse fechamento aqui com o zíper, tá? Mas eu também vou deixar aqui pra vocês o card dessa peça aqui, que também é bem parecida, né? Só que o fechamento dela é assim com o botão. E aí, nesse caso, eu coloquei uma fitinha aqui, coloquei um enfeitezinho, tá? Outra dica que eu acho bacana de colocar na pontinha da fitinha é um botãozinho assim, ó, que já dá um charme. E dá um pezinho na fita, tá bom? Então, espero que vocês gostem desse passo a passo. E, bora lá fazer essa peça? Bom, pessoal, pra começar, né? Então, como eu falei pra vocês, essa pecinha é uma ideia pra presentear no final de ano e tal, né? Que a gente já tá quase lá. Então, o que que eu fiz aqui? Eu separei esse tecidinho aqui, que é dessa coleção de bicicletinha aí da Fuxicos e Fricotes. Então, fiz a minha aplicaçãozinha aqui no termocolante. Vou deixar um card que vai aparecer aqui em cima pra vocês, falando como é que a gente usa esse papel termocolante, tá? Tá bom? Então, eu só passei aqui com ferro a minha aplicação que vai entrar aqui na frente, certo? E o meu bolso de vinil, que é esse bolsinho aqui, ele vai entrar aqui atrás. Vocês podem ver que ele não tira o desenho, né? Só fica um pouco mais opaco. É, só pra vocês entenderem como é que a peça é. Então, isso aqui é minha parte de fora, tá? Isso aqui é a parte de fora da peça. Aí, beleza. Essa é a parte de dentro. Esse aqui é o forro, o tecido principal. E aí, nesse tecido principal, tem uma abinha aqui e uma abinha aqui. E também tem um bolsinho. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa abinha desse bolsinho aqui, que é o tecidinho menor, vai dobrar uma bainha. E vai passar essa costurinha aqui. Então, assim, a gente vai começar por aqui. Vou dobrar, né? Já brinquei no ferro. E vou passar essa costurinha aqui, beleza? Essa aqui é a parte de dentro. Pra gente separar o nosso zíper, quando eu botei um metro e trinta de zíper aí, ele tem que ser inteiro assim, ó. Tá? Só um lado do zíper. Então, você vai cortar um metro e trinta, vai destacar um lado e vai guardar o outro lado, tá bom? Então, é isso aí que eu queria passar pra vocês agora. O tecidinho pra dar acabamento no zíper pode ser um tecidinho, pode ser o próprio viés. Vocês aí que vão escolher, tá bom? Então, eu vou fazer essa parte aqui e já volto com vocês. Ó, pessoal, passei a costurinha, tá vendo? Então, ficou assim, esses dois ladinhos. Agora, eu vou pegar essas abinhas aqui e vou posicionar aqui embaixo, ó. Posicionei aqui embaixo, vou fazer novamente uma bainha, só que agora com os dois tecidos juntos, tá? E alfineto. Porque isso aqui vai ser tipo um bolsinho, tá? Então, eu vou repetir isso nos dois lados. Então, aqui, se eu fiz uma abinha pra cá, aqui eu vou fazer a abinha do lado de cá, ó. As duas tem que tá voltadas pro meio. Assim, ó, tá? E aí, vou passar uma costurinha aqui e aqui. Outra coisa, porque essa parte é daqui, né? Outra coisa que eu vou adiantar é o seguinte. Peguei um viés dessa largura aqui, da minha peça. Vou dobrar e passar uma costurinha aqui, ó, tá? Vou passar essa costurinha aqui, né? E depois a gente vai prender o zíper. Então, ó. Passei essa costurinha aqui, agora eu vou vir posicionar essa parte aqui em cima do zíper, certo? E vou passar a costurinha agora na outra beiradinha do viés. Bom, agora que eu já passei essa costurinha aqui em cima do zíper, eu vou pegar mais um pedacinho de viés, vou fazer o mesmo procedimento. Dobro, só que agora eu vou abraçar o zíper. Então, eu passo essa costurinha aqui, ó. Aqui também, beleza? E depois que essa costurinha estiver passada aqui, vou botar aqui, fingir que está. Eu vou pegar a minha parte principal, tá? Vou posicionar esse bolsinho aqui. É claro que ele não pode passar do meio. Eu sempre coloco a medida do vinil, do plástico, o que for, um pouco maior, porque ele pode escorregar. Então, você vai verificar aqui, ó. Não pode passar do meio, tem que sobrar um dedinho do meio, porque a nossa peça tem largura, tá? Então, eu vou posicionar aqui. E aí sim, eu vou passar essa costurinha aqui, beleza? Vou passar essa costurinha e esse bolso já vai ficar pronto pra cá, certo? Aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu, a minha aplicaçãozinha, tá? E vou centralizar aqui do mesmo jeito, ó. Eu meço aqui, também não posso deixar ela totalmente centralizada, porque, como eu disse, a nossa peça tem largura. Então, senão, ela vai ficar torta, ela tem que ficar um pouco mais pra cá, tá? Na dúvida, você coloca a sua peça aqui dentro, ó. Porque lembrando que, como ela tem zíper, a pessoa com certeza vai botar mais coisa aqui. Então, ela vai ficar mais gordinha ainda. Então, você chega um pouco pra cá, centraliza, certo? E a gente vai passar um ponto caseado. Nesse caso aqui, eu vou passar uma costurinha nessa parte rosa, assim, reta mesmo, tá? Porque ela tem uma parte reta. E depois, eu vou passar um caseado na borda. Eu vou deixar um card aqui pra vocês, que eu ensino fazer esse ponto caseado na máquina. É claro que a sua máquina tem que ter o ponto caseado, né? Senão, você vai ter que fazer a mão, ou então, fazer um zigue-zague fechadinho, tá bom? Então, isso aqui a gente vai fazer. Quando a gente fizer isso aqui, a nossa parte de fora tá praticamente pronta, certo? E aí, o que eu já adiantei aqui também? Depois que eu passei aquela costurinha, ó, já passei um zigue-zague prendendo essa parte aqui no nosso forrinho. Tá vendo? Então, a nossa peça fica assim. Porque aqui vão entrar as abas da agenda, tá? Então, o ideal é sempre fazer maior, tá vendo? Pra todos os lados. Porque, como ela vai ter zíper, a pessoa, como eu disse, acaba botando um monte de coisa ali dentro e tal. Conforme a gente vai usando, né? E botando um monte de papel, ela vai enchendo cada vez mais, tá bom? E tem que ter uma sobra, porque na hora de passar o viés, a gente vai arredondar as pontinhas também, tá bom? Então, tem que ter essa sobra. Beleza? Então, vou fazer isso aqui e já volto com a parte mais adiantada. Ó, então, prendi aqui, passei minha costurinha de dentro e meu caseado, tá vendo? Então, ficou assim a minha parte de fora. Aí, eu já aproveitei, botei o cursor e passei um zigue-zague pra ficar tudo certinho. Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai botar aqui, normal. Vai passar um zigue-zague toda a volta e arredondar os cantinhos. Então, você pode pegar alguma coisa que você tenha redonda. Pode ser, por exemplo, ó, um potinho assim. E você vai tirar a quininha aqui, tá? Isso facilita a gente na hora de prender o viés, tá bom? Sempre que arredondadinho, facilita. E aí, a gente vai passar um zigue-zague. Se você quiser, pra ficar melhor... Não, fica melhor passar o zigue-zague primeiro mesmo. É porque depois a gente já vai prender o zíper. Mas aí, fica melhor fazer separadamente pra não ter risco de errar, né? Então, eu vou passar o zigue-zague. Depois, eu vou arredondar os cantinhos. Aí, sim, eu venho prendendo o zíper com o viés. Então, ó. Passei o zigue-zague e arredondei os cantinhos. Então, a peça ficou assim. Vocês façam assim pra conferir se tá tudo certinho, os tamanhos e tal. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar um viés que dê conta de passar toda essa volta, tá? E sobra um pouquinho. E o zíper, como eu disse, é só aquele pedaço, né? É... Só um lado. O que a gente vai fazer agora? A gente vai posicionar o zíper, ó. Vê aqui onde é a parte de baixo da tua peça. É porque a gente vai começar aqui, pela parte de baixo aqui do meio. Então, a gente acha o meio aqui, ó. Aqui é exatamente o meu meio. Posso botar até um alfinetinho. Que é o centro da minha peça. Então, o que a gente vai fazer? O nosso zíper, ele tem que ficar assim. Nessa posição, ó. Tá vendo? O dentinho tá pra cima e tá pro lado de dentro da peça. Então, o que a gente vai fazer? Do meio aqui, eu posso deixar aqui uns 10 centímetros. Eu vou virar aqui, ó. Porque essa parte eu não vou costurar, tá? Então, você faz assim, ó. Eu achei melhor explicar assim, porque tem muita gente que tem essa dúvida. Tá? E a gente vai fazer toda essa volta. Aliás, eu vou fazer pro outro lado, porque... Eu costuro do outro lado. Então, tá aqui, ó. A nossa peça tem que ficar assim. Você marca 10 centímetros, vira essa parte aqui, ó. Pra esse meio e... Pode alfinetar aqui. Ó. Deixa eu aproximar aqui que vocês vão entender, tá vendo? Então, a gente vai costurar toda essa volta do zíper aqui. Só que eu, né? Por ter um pouco mais de experiência, eu já vou colocar com o viés. Se você quiser, você pode fazer toda essa volta, né? Então, ela vai ficar assim, ó. Ela vai vir toda a volta. Quando chegar aqui, vai acontecer o mesmo caso, ó. Tá? Você vai virar pra dentro. Então, esse pedacinho do meio vai ficar sem zíper. Não precisa ficar esse tamanhozão todo, não, tá? Pode ficar um pouquinho menos. Então, a gente vai passar essa costura aqui toda. E vai passar o viés. Eu, como eu disse, eu já vou passando com o viés. Então, o que que eu vou fazer? Eu trabalho com o viés aberto. Então, eu vou dobrar a pontinha dele aqui. E vou começar aqui do meio, fazendo toda essa volta já com o meu zíper. Tá bom? Então, eu vou costurando. Quando chegar aqui, joga a pontinha do zíper pra dentro e continuo com o viés, tá bom? Ó, então, eu passei toda a volta, como eu falei. Joguei as pontinhas pra dentro. Tá vendo? Agora, eu vou virar o viés e vou rebater. Tá? Então, a gente vira ele todo aqui. E rebate. Se você virar ele aqui e ele não chegar até lá, você pode vir aqui e cortar um pedacinho do excesso. Porque, às vezes, acontece isso, tá? Não tem problema, não. Aí, você vira e verifica se ele tá vindo cobrir essa parte toda aqui, tá bom? Então, eu vou rebater o viés aqui, tá bom? Depois que a gente rebater o viés, a gente vai vir aqui e colocar o cursor. Então, aqui é como se o zíper estivesse de cabeça pra baixo, ó. De ponta cabeça, tá vendo? Você vira aqui, ó. E coloca o cursor. Eu não vou colocar agora, porque senão vai atrapalhar a minha costura. Ó, pessoal. Então, eu passei o viésinho toda a volta. Aí, já botei aqui, ó. O cursor. Então, você coloca o cursor e aí passa ele por aqui, ó. Tá? Você coloca assim e passa por aqui. Beleza? Agora, a gente vai fazer o acabamentinho. Então, o que eu fiz? Peguei aquele tecidinho, né? Que tem 5 centímetros assim. Passei duas costurinhas de pézinho de máquina. Agora, eu vou desvirar ele aqui. Aí, a gente joga uma pontinha lá pra dentro. E acerta aqui o zíper. Aí, é só encaixar aqui, ó. Tem gente que cola, tá? Eu não gosto muito, não. Eu prefiro costurar. Então, a gente vai passar uma costurinha aqui. Ó, então, já passei a costurinha, tá? Agora, a gente vai puxar a peça aqui, ó. Puxar o zíper. E prontinho. Nossa peça tá pronta, tá? Então, ó. Ela é uma carteira que também é um porta-agenda. Eu vou abrir aqui. Essa agendinha, pessoal, eu paguei 10 reais, tá? Então, por exemplo, se você quiser dar um presentinho, acho que só uma agendinha já é legal, né? Já é bacana. Eu não coloquei fitinha aqui porque a agenda tem fita. Tá vendo? Então, a gente faz isso, ó. Porque aí, se você quiser dar um presente personalizado, você faz isso. Acho que fica bem mais interessante, né? Você agrega valor, aí é o seu presente. Então, tem aqui a fitinha, né? Enfim, então, tá aqui a peça finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E aí, é uma carteirinha, certo? Com bolsinha atrás também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo aí. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.